Música 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 Aplausos . . . . . . . . . Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL 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 1...2...4... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTOCRACIA CLOSEN AT CUFS O que é isso? 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 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, vamos lá! 8 e 3, 2, 1 E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?